Então é isso, só pra não ficar o resto da semana sem produzir mais um vídeo pra vocês, né? Por mais breve que eu tenha sido... Enfim... Fala galera do YouTube, meu nome é Harrison e tô aqui numa rede emprestada por dia Cissa Lá fora tivemos que pagar 15 reais por pessoa Bom, no domingo 20, acabamos passando o dia em um balneário chamado Malhada Club Pra não dizer que não gravei muita coisa lá Tinha uns pavões que eu pensei que nunca mais voltaria a vir por aqui pelo Cariri Visitei o tobogã de lá Em certo horário eu pedi pra minha mãe filmar um vídeo meu lá no tobogã E por algum motivo a gente dá uma desacelerada no final da queda do tobogã Aí em outro momento eu gravei outro vídeo no tobogã Justamente eu descendo e acho que eu deveria ter alinhado melhor meu celular Mas fiquem aí com o vídeo Ih, lá vamos nós Então é isso, só pra não ficar o resto da semana sem produzir mais um vídeo pra vocês né, por mais breve que eu tenha sido Enfim, esse foi mais um vídeo né, deixe aí suas clicadas nos botões de like e de inscrição E no sininho das notificações né, todas as notificações pra quando eu publicar os próximos vídeos né E até mais E no sininho das notificações né, até mais